Rússi, fulano, janeiro, fulano, novembro, tinanri, honrua, donolorei, senrua. Serviço de migração coleta receita, hamutuk dolar americano milhão ida. A junta diretor-geral Serviço de Migração, inspetora, cefe de polícia Adelaide de Rosa, a jornalista Cira e Reneknar Fatin, segunda-feira, semana-aném, informa. Receita hamutuk dolar americano milhão ida. Mãe Rússi passa zero xiranebe, só se avisa on arrival. E total receita, nevema que ita cobre, liu rússi, sosa visa on arrival menian, e a posto fronteira Cira Joto, inclui posto aeroporto, nomos posto Porto Dili e Porto Tibar. E ha mos receita, nevema y rússi, extensão visto Cira, e ha sede de migração, nomos coimas, nevema que ita reta, liu rússi, a operação, e multa Cira, nevema que ne, mata, 1.4 milhões e tal. Rússi fulã zaneiro, to fulã novembro, tinang ida né, Serviço Migração Resista Movimento Ema Tama No Sai, hamutuk rei hunvalu resim. Além de ne, Ministério Interior, mos deporta cidadão estrangeiro, nem hatnulu resim rua. Iha movimento cidadão Cira, nevema que tamasai, quase ri hunvalu resim, Iha nemos, hau clarificação, cata 42 pessoas, ma ita consegue halou operação, e ita halou abandono voluntário, saem rússi território nacional, maioria rússi nação, vizinho, indonésia, nevema que 34 pessoas, rússi nação, compodinian, 6 pessoas, rússi, Paquistão, 1 pessoas. Cidadão estrangeiro, nem hatnulu resim rua, neve Ministério Interior de Porta, maioria maiho visa turista, no halou atividade de negócio, sem autorização, ato evita atividade ilegal Cira Hanesangné, serviço de migração, se ralou mecanismo ida, pode controle o liutang, e atempo barak, serviço de migração, se prevê orçamento, pode estabelecer região Cira e Rabokau, ato controla parte leste niang, no oficial delegação territorial, ato bele controla, e a município rato. Reportagem Adasa Vieira, Televisão Timor Poço.